Na mitologia grega, Narciso era um jovem bonito e vaidoso. Um dia, Narciso curvou-se para beber água em uma fonte e vendo a sua própria face refletida, enamorou-se dela. A lenda nos conta que ele foi definhando dia após dia, sem se alimentar, sem descansar, encantado pelo reflexo de sua própria imagem na superfície da água, até morrer. Foi Freud que acrescentou o termo Narcisismo ao vocabulário da psicologia para designar amor à própria imagem. O termo contemplava também a etapa do desenvolvimento na qual a criança faz do próprio eu o objeto principal de seu amor. Segundo o Manual Americano de Diagnóstico de Distúrbios Mentais, narcisistas são indivíduos arrogantes e convencidos que têm fantasias magníficas sobre si mesmos. Eles superestimam seu sucesso, precisam ser constantemente admirados e sempre esperam tratamento preferencial. Os narcisistas estão convencidos de que merecem mais do que recebem. Preocupam-se em ter boa aparência, em manter-se jovens, não são sensíveis às necessidades e aos problemas dos outros. Com pouca tolerância para a crítica, frequentemente reagem com fúria a ofensas reais ou imaginárias. Percebe-se que o distúrbio em questão é bastante sério, é comum de se encontrar nos dias de hoje. Vivemos em dias que cultuamos o narcisismo, seja na esfera individual, coletiva e das grandes mídias. Muitos valores do mundo contemporâneo não passam de consequências de um narcisismo disfarçado de bem-estar, de saúde, de prazer. Dessa forma, faça urgente uma revisão em todos os valores que temos, em todas as coisas a que damos importância e em que aplicamos nossas energias. Nas adolescentes anoréxicas, com a sua perda de peso excessiva, no exibicionismo de corpos esculturais na televisão, nas cirurgias plásticas exageradas, nos espectadores que compram qualquer nova ideia imposta pela mídia, aí percebemos o narcisismo reinante. Talvez seja necessário relembrar as consequências do comportamento de narcisismo. Iludidos pela imagem do corpo, pela superficialidade dos valores do mundo, não só o corpo, mas sobretudo a alma, acaba definhando, perdendo-se num mar de ilusões passageiras. Ainda é tempo de perceber que a imagem do espelho não representa quem somos, não é nossa essência, e sim apenas uma vestimenta temporária. O verdadeiro eu é a alma imortal, a alma que aprende, que luta, que se desenvolve. A verdadeira beleza está no espírito que se liberta das amarras do materialismo preponderante. O ser realmente belo será aquele que se entrega não à imagem refletida numa superfície refletora, mas se doe profundamente por amor aos outros. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.